muito bem jovens, vamos nessa Pepito contra Luiz Colombo apostas encerradas para essa luta, fechamos temos aí 52% de apostas no senhor Pepito 48% de apostas no Luiz Colombo tá, vamos nós começamos o primeiro round Pepito já saiu ali com o buff de classe já, tá nervoso temos ali alguns hits entrando em cima da Mística já, a Mística teoricamente teria bastante vantagem nessa luta, consegue ali entrar com velocidade, bastante movimentação muita super armadura, grebe na mão só não pode vacilar porque se as flechadas entram, o dano entra queimando já foi ali mais de 50%, o Pepito deixa um estrago gigante ali na mão do senhor Luiz Colombo ele vai tentando lidar ali com a chuva de flechas na cara dele Pepito é o terror dos menininhos continuamos aqui, a Mística já tá bem mais aquada Mística vai tentando se aproximar agora frente F ali jogado, mas Pepito se afasta tranquilamente Pepito vai esperando ali os engages da Mística pra inverter, se distanciar a Mística não tá conseguindo chegar perto do garoto Pepito continua ali massacrando a Mística não consegue chegar perto de jeito nenhum foi pra cima de novo Pepito se afastou bem, jogou pro chão ali vem puxado, a Mística foi seca pra cima não conseguiu chegar a tempo tomou uma flechada na bênção, caiu Pepito de longe, consegue esportar, mas não acerta nenhuma flecha a tempo a Mística vai puxando ali o seu escudo frente F, Pepito dá só um iframezinho maroto escapa tranquilo mais uma vez vai mantendo bem a distância a Mística vai tentando chegar mas o Pepito inverte o cenário ali fica preso agora deu uma bugadinha o Pepito parecia que tava parado mas já tava longe o dano continua entrando a Mística vai tentando se aproximar mas não para de tomar flechada na bênção Pepito continua explodindo ali estourou a defesa a Mística corre ali pra se defender atrás das estruturas e tá lá, Pepito continua massacrando ali o HP da Mística foi pra cima mais uma vez Pepito inverte ali tranquilo shift é na cara vai tentando se defender ali com o escudo mas Pepito continua massacrando o HP do garoto a Mística não conseguiu nenhuma oportunidade não chegou perto nenhuma vez ainda Pepito sempre ali no controle a Mística vai pra cima ele inverte olha o dano vai morrer em pé conseguiu acertar ali um golpe agora o frente F entrou mas o Pepito ainda tinha o V nas mãos a Mística tá no prejuízo grande de HP conseguiu igualar o cenário do V pelo menos mas a diferença de HPs ainda favorece a caçadora a Mística tem que ir pra cima 10 segundos mais uma flechada na bênção jogou no chão no finalzinho 5 segundos tem que finalizar Pepito vai escapar dessa não conseguiu matar ainda não conseguiu matar ainda meu amigo o que aconteceu agora cadê o dano dessa Mística jogou no chão ali faltando 6 segundos era tempo mais que suficiente pra finalizar mesmo assim Luiz não conseguiu conectar nada não conectou dano nenhum ali Pepito defendeu Easy vitória da caçadora o primeiro round é dele a caçadora da profecia leva mais uma pra casa pelo amor de Deus vamos nessa lá vamos nós começando o segundo round olha ele Pepito confiante puxou o buff de classe de novo você imagina a confiança e a alegria de uma caçadora que tá levando uma Mística no bolso pelo amor de Deus olha a flechada na beiça a Mística se aproxima já toma logo um estouro ah quer dizer que você é o punho do dragão vem cá então que eu vou te mostrar como é que funciona ela lá em cama Silvia é lá amor botou o escudinho ali atrás das madeirinhas a Mística vai recuperando o HP lembrando que o Pepito vai enfrentar o Zedão na primeira fase do All Stars já tá treinando aqui já com a Mística tudo bem que a Mística é despertada mas já tá no treino eu tô tentando imaginar aqui o Pepito cara no All Stars esse maluco com 320 de AP tá ligado? como é que vai ser? vai ser interessante eu não sei quanto que ele tem de AP mas imaginando que ele tá com mais de 300 vai ser meio salgado hein velho salgado de Tancama vamos lá continuamos aqui com a Mística sofrendo ali no cantinho tentando chegar perto a Mística não consegue se aproximar do Pepito de jeito nenhum é só a chuva de flecha na cara o tempo todo se vacilar vai pro chão Pepito vai invertendo o cenário a Mística continua ali tentando chegar perto mas não tem como mais uma vez ali o Dani entrando metade do HP da Mística já foi embora ela puxa o escudo de novo mas o Pepito não para de bombar o Diá com flecha nas costas do menino chegamos no minuto final de novo Pepito escapa do frente F continua ali massacrando temos o Shift direito agora entrando foi pro chão V puxado temos aí finalmente a primeira oportunidade do Luiz ele aproveita muito bem tá com a vantagem na mão vai pegar na cena do V não conseguiu conectar o frente F Pepito escapou dessa mas a vantagem agora tá na mão da Mística frente a frente rolando a Mística chega de novo ali com o Shift direito mas não consegue conectar nada dessa vez mais uma vez ali o dano entrou forte agora a flechada pontual o frente F entrou de novo agora sim temos um Grab é derrubada mano o que que tá acontecendo com essa Mística mano tem alguma coisa errada aí cara tá faltando dano aí meu irmão de novo perdeu a oportunidade de levar pra casa tava na mão ali jogou pro chão puxou o Grab com derrubada pra prolongar tranquilo era só matar e mais uma vez Pepito aí leva não sei o que tá acontecendo com o senhor Luiz mas o dano dele não tá entrando de jeito nenhum tava com ali a vitória tava na mão já já tava pronto pra narrar a vitória do Luiz o dano simplesmente foi zero negativo Pepito levanta tranquilaço e ganha mais uma vez a diferença de HP no tempo vamos lá vamos aí pro terceiro round e mete point pro seu Pepito mais uma vez a Mística se aproxima ali o dano entra gostosinho passadora uma metralhadora uma metralhadora não para um segundo botou a cara é flecha que não para mais a Mística ali tá coada se defendendo nas estruturas foi pra cima de novo o frente F não conectado tentou jogar ali o dragãozinho mas a Mística não encaixa nada Pepito inverte ali a posição já se distancia novamente tranquilo o frente F já ficou meio previsível ali pro Pepito tá evitando todos os frente F sem muito problema olha ali a chuva na cara já o Shift E entrou metade do HP da Mística já foi embora mais uma vez ali o Pepito já dá aquele susto no Luiz botou a cara já tomou uma chuva de flecha na besta e já voltou rapidinho pra se defender tava Luiz tentou ali o stun frente F depois agora já mudou um pouco ali a gameplay conseguiu jogar agora a imobilização mas o dano não entra de jeito nenhum Luiz tá complicado vamos usar a primeira vantagem agora Luiz Luiz vai agora com seu buff de classe metade do HP chegamos mais uma vez ali foi pro chão repito pegou na saída do V e já era não tem conversa vitória do senhor Pepito é um abraço não tem como na saída do V ali foi espotado e amassado aqui é a postura número 1 senhor Pepito receba meus jovens apenas receba e amassada do V e amassado com e amassado com